Olá, minhas riquezas, tudo bom com vocês? Como é que você tá? Gertrude, Berenice, Crazy, moleque, você só linda que está aí do outro lado. Ah, eu já tô uma coisa meio... tem coisa, meu Deus? Que os batom... aqui, ó, tem uma ratazinha, meu Deus. Ah, eu tô aqui uma coisa hoje meio secretária, né, menina? Deixa eu subir a câmera aqui, que você é tão baixa, pera. Uh, ó, que delícia, agora sim. E aí, gente, como é que vocês estão nessa quarentena? Eu espero que esteja todo mundo bem. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo diferente, então, pera só um pouquinho, espera a vinheta que a gente já conversa. Cá estou eu, e hoje, qual é o assunto do vídeo? Já que, Maia, você já está maquiada, então, o que vai acontecer? Você vai tirar a maquiagem, você já fez o dia assim, exatamente, já fiz. Se quiser assistir, inclusive, clica aqui, querida, que é um vídeo maravilhoso que eu te ensino a remover a make, essa make pesada de drag queen, ou a make sua do dia a dia, você escolhe, tá? Clica aqui pra ela dar uma assistidinha. Mas, não vai embora aqui, não. Calma, volta pra cá. Vamos conversar. Hoje eu queria conversar sobre um assunto muito importante, muito interessante, muito preciso de se falar, tá? Eu vou tentar ser sucinta, vou tentar ser breve, pra não ficar algo cansativo, mas... O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre o quê? Heterossexualidade frágil. Sim, gente, eu quero falar pra vocês sobre essa fragilidade que a gente possui, né? Quando se trata do assunto heterossexualidade. Mas, vai fazer heterossexualidade? Sim, eu vou, querida. Por quê? Nós vivemos numa sociedade heteronormativa, o que significa isso? Normativa, porque é a norma vigente, e a norma vigente é ser heterossexual, tá? Então, considerado normal, seria ser heterossexual. Então, nós vivemos encaixados dentro de uma sociedade assim. Mas, porém, com torturadinha de tanto, a heterossexualidade, dentro destes formatos, é uma heterossexualidade tóxica. Por que tóxica? Porque ele participou do videoclipe da Britney Spears? Não, querida, antes fosse. Por quê? Porque é uma heterossexualidade que não sabe viver a sua heterossexualidade. É uma heterossexualidade, falei quantas vezes, comenta aqui pra mim quantas vezes eu falei heterossexualidade só nessa frase, que até eu já perdi as contas. É uma heterossexualidade que impõe a sua condição para os outros, pelo seguinte motivo de que, dizem que, se ao olhar pessoas ao verem, crianças, enfim, um ser humaninho, seja qual ele for, se ver um casal lésbico, um casal gay, um casal homossexual, alguém da comunidade LGBT, essa pessoa vai ser induzida a se tornar uma pessoa LGBT. Aí, eu te faço a seguinte pergunta. Se uma pessoa, vendo outra viver a vida dela, se torna aquilo, como é que existe viado hoje em dia? Me explica. Dentro desse argumento, por favor, que é cinco minutinhos pra fazer uma explicação decente. Não tem, né? Porque não é cabível. Não existe isso. Se a gente se moldasse de acordo com a atitude e comportamento do próximo, não existiriam pessoas homossexuais, não existiriam pessoas transexuais, não existiriam diferenças entre orientações, entre identidades de gênero, porque nós crescemos numa sociedade heterossexual. Eu, enquanto menina, criança, garota, pequena, eu só via, como referência, pessoas héteros. Então, eu via homem com mulher, homem com mulher se beijando, na novela, filme, isso aí era a instituição de um casal, via pessoas assim o tempo todo, era ensinado a crescer, casar com uma mulher, ter filhos. Então, eu vim de um crescimento e de uma sociedade, de uma família bem tradicional, inclusive, aonde não se falava sobre LGBTs. Eu não via LGBTs, eu não sabia o que era isso. Mesmo assim, cá estou eu. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Independente da drag queen, que é uma performance artística, eu sou gay, eu sou homossexual, faço parte da comunidade LGBT. Se eu não tive nenhuma referência LGBT ao longo da minha vida, do meu crescimento, como é que eu posso ter me tornado, escolhido ser? Ah, hoje eu vou virar viado. Hoje eu decidi que meu dia é de soltar a franga. Não existe, amor. Não tem coerência, não tem nexo no teu próprio argumento. Aliás, o argumento que é utilizado para ter o preconceito em cima da gente, de que devemos ser excluídos da sociedade, porque podemos induzir pessoas a ser como nós. Mas, eu fui induzido a ser hétero a minha vida inteira e nunca me tornei. Então, aonde que está pautável este argumento? Aonde que ele tem lógica e coerência? Cadê a consistência disso? O máximo que pode acontecer, e isso eu posso relatar para vocês, até por experiências próprias, é que, quando você é uma criança, ou quando você é uma pessoa que nunca viu alguém LGBT, ou nunca viu alguém, sei lá, qualquer diferença, tá? E, de repente, você se depara com aquilo, pode acontecer duas coisas. Primeiro, legal, algo diferente, sigo minha vida. Segundo, nossa, legal, Pera, nossa, eu me identifico com isso, eu acho que eu sou assim. Então, tem duas coisas que podem acontecer, a identificação, ou não. Então, imagina a seguinte situação, eu que nunca vi pessoa LGBT, quando era criança, não tinha contato, não tinha parente, não tinha ninguém próximo para falar sobre isso, para saber o que era isso. Um dia que eu vi, pela primeira vez na minha vida, e fui saber sobre o que era isso, fui ter uma ideia melhor, foi quando eu já estava lá na adolescência. E eu já estava começando a me descobrir. O que aconteceu? Eu resolvi que eu queria ser assim? Muito pelo contrário. Eu apenas olhei e falei, nossa, existem mais pessoas como eu no mundo. Eu me identifiquei. Então, não use esse argumento de que uma pessoa, ela vai se tornar gay, ela vai se tornar lésbica, ela vai se tornar qualquer coisa, porque ela está vendo a outra pessoa fazer aquilo ou ser aquilo. Ser é algo bem diferente do fazer, tá? Você ver uma pessoa roubando, você ver uma pessoa matando, você ver uma pessoa cometendo qualquer tipo de delito, batendo, agredindo, sendo cruel, e não tem ninguém falando que aquilo é errado, não tem ninguém punindo aquela pessoa, não há consequências em cima daquilo. Isso pode fazer com que outras pessoas acreditem que este comportamento, esta ação, é possível de se reproduzir. Agora, quando se trata da sua essência, não tem como uma pessoa ver a outra, simplesmente mudar e querer ser igual. Porque vai uma incompatibilidade do quem você é. Eu vi a minha vida inteira, homem e mulher, se beijando. Nem por isso eu tive desejo de beijar uma pessoa do sexo oposto. Nem por isso eu tive vontade de ser hétero. Eu via héteros o tempo todo. E, querida, não mudava a minha essência, não adiantava. E eu vim de uma família onde eu era ensinado a ser heterossexual. E por que que não aconteceu? Já que se a gente vê, a gente passa a ser aquilo. Porque não é assim que funciona. O ser humano é muito mais complexo. Sua essência é muito mais complexa. Tá? A gente vai mudando comportamento, jeitos de ser, melhorando defeitos que nós possuímos. Mas a nossa essência mesmo, aquilo que a gente é, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente sente prazer, não muda. Apenas pode ser moldado ao longo do tempo, refinado ao longo do tempo. Tá? Então, se você é uma pessoa heterossexual que acredita fielmente que é excluindo as pessoas homossexuais da sociedade, tirando as LGBTs de circulação, nunca outra pessoa LGBT vai surgir, você está muito enganado, querido. Sinto lhe informar, não é assim que funciona a vida, não é assim que funciona as essências, as condições das pessoas ao nascer, tá? A pessoa, ela simplesmente nasce, ela não escolhe. Ninguém vai, no momento nenhum da sua vida, pegar e falar assim, olha, menina, quero ser gay, porque eu acho que ser gay é legal. É legal você ser agredido, é legal você ser xingado, é legal você sofrer preconceito, é legal você ser expulso de casa, é legal você ser rechotado pela sua família, é legal você ser chacota na escola, é legal você sofrer bullying. Quem, sua inconsciência, vai escolher uma vida dessa? Não vai, o mundo é muito cruel. A gente simplesmente é, tem que aprender a lidar com isso, porque não tem como mudar, faz parte de quem nós somos, e nós temos que dar a cara tá pra enfrentar esse mundo, menina, desde pequenininho. Olha que coisa louca. Agora, se você é um hétero que acha que se você ver dois homens de mão dada vai te fazer crescer gay, amada, sua heterossexualidade é muito frágil, querida. Passa um super bom ou não tem alguma coisa pra ver se reforça essa heterossexualidade aí sua. Que é aquela heterossexualidade convencional, né? Quando lhe convém, você é hétero. Bebeu dois golinhos de bebida alcoólica, boca não tem sexo, bora beijar todo mundo. Conheça esse tipo de gente. Mas também tem um tipo de gente que não necessariamente é o hétero condicional, mas sim, são pessoas extremamente preconceituosas que se utilizam de outros argumentos para menosprezar, para machucar, para ofender, para agredir e até mesmo matar o próximo. Então não seja esse ser humano. Entenda e aprenda e respeite as diferenças que existem no mundo. Ninguém se torna transexual. Ninguém escolhe ser homossexual. Ninguém simplesmente muda de um dia para o outro. Nós nascemos assim e vamos nos construindo assim ao longo da vida, nos entendendo melhor dentro dessa sociedade hétero que vivemos e que muitas das vezes nos exclui, que querem tirar a gente de visibilidade porque acreditam que se pessoas virem outras pessoas homossexuais, LGBTs de forma geral, vão querer ser também. Não é assim. Não tem como. Não funciona dessa forma. Ou você nasce, ou você nasce. Ou você acredita mesmo que uma transexual ia escolher ser transexual para correr o risco de morrer todo santo dia da vida dela só por ser quem ela é? Você acredita mesmo que uma mulher lésbica escolheu ser lésbica quando deu vontade porque ela viu outra lésbica só para ela sofrer preconceito além do próprio preconceito de ser mulher ao longo do dia? Você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que uma pessoa decidiu do dia para a noite ser bissexual para ficar escutando de todos os lados que ela é depravada? Que ela gosta de putaria? Que o negócio dela é ficar saindo aí pegando todo mundo? Ninguém escolhe isso. Ninguém pede por isso. Nós somos assim. Entendemos em algum momento da nossa vida que nós vamos precisar enfrentar pessoas que fazem isso com a gente. E que nós não podemos deixar de viver, não podemos viver escondidos por conta dessa sociedade. A gente vai dar a nossa cara a tapa assim, a gente vai mostrar que a gente existe, a gente vai lutar pelos nossos direitos porque somos pessoas, somos cidadãos, pagamos nossos impostos, movemos a economia, trabalhamos como qualquer outra pessoa e só queremos uma coisa nessa vida, viver sem gente botando o betelho aonde não é chamado. A gente só quer uma coisa. paz. Só isso. E eu convido você a ser essa pessoa que vai mudar o seu pensamento e passar a respeitar o próximo porque o que cada um é na sua alma, na sua essência, com quem a pessoa se deita, quem a pessoa se sente atraída, quem a pessoa ama, isso não afeta a sua vida. Isso não vai mudar a sua vida de forma alguma. não sei sinceramente se eu consegui me expressar porque é um assunto que mexe um pouco com os nervos da gente, não é mesmo, querida? Mas eu espero que eu tenha passado uma mensagem pelo menos positiva, que dê uma boa reflexão e que ajude você, pessoa heterossexual maravilhosa que se já está assistindo esse vídeo é porque está buscando conhecimento, buscando opiniões, buscando se reinventar e se desconstruir. E a você, pessoa da comunidade LGBT que precisava às vezes de um argumento, de uma ajuda, de uma palavra de defesa, pode utilizar tudo que foi dito nesse vídeo, pode mostrar esse vídeo para uma outra pessoa que você queira, que mude de pensamento. E vamos juntos nos unir porque a união faz a força, tá? Comunidade unida é comunidade que consegue vencer na vida. Então vamos juntas mostrar que a gente existe, ainda mais nessa época, né? Não só de quarentena, que isso é uma outra questão, mas uma época tão reacionária que nós vivemos, onde qualquer coisa é motivo para briga, é motivo para discussão, é motivo para agressão. Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada. Se eu deixei vocês mais confusos, me desculpem, eu também estou louca aqui. Então é isso, gente. A vida é feita disso. A vida é feita de momentos, a vida é feita de alegrias, a vida é feita de pessoas vivendo suas próprias vidas sem ficar enchendo o saco dos outros, betando seu bedelinho na vida do outro. Vai cuidar da tua vida, amor, pelo amor de Deus. Se você não quer cuidar da sua vida, sua vida deve ser muito chata, pelo amor de Jesus Cristo. Ah, decanta-se. Um beijo, até o próximo vídeo e... tchau! Tchau!